E aí, seus geek maluco! Beleza? Aqui é o tio Ali do Pug Queijo e você está em mais uma reação do Pão, Marlon, hoje! De novo! Do Tiririca, eu falo de novo! Tem Tiririca de novo! Vou dizila mais uma vez aqui, vamos falar de Monark, nós vamos reagir a uma cena que saiu de 3 minutinhos, confira a minha reação! É, só pra ser honesto, eu já vi porque essa cena caiu no meu colo, Juan, Juan, você manda as coisas? Aí eu não aguentei e vi. Aí eu usei o bolo pra gente assistir. Mas eu não vi ainda, confira a minha reação depois da vinheta! Bom, galera, antes de começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, estamos quase, quase no caminho do cincão aí, e você é importante, você faz parte aqui, você é um geek maluco, né? Nós somos todos maluco, hospício geek, né? É, tudo isso. Primeiro, antes de tudo, antes de falar dessa série, eu queria falar que tem notícia do Godzilla japonês, ou Omnus, alguma coisa, que eu sempre esqueço o nome. Omnus, Omnus. E, provavelmente, Omnus, provavelmente, Omnus, então, amém, salto pra mim. Porque saiu lá no Instagram do Omnus, um pôster gigante desse filme, do Godzilla Omnus. Inclusive, saiu um trailer novo, também. Saiu? Saiu. Deixa. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. É uma série diferente, é uma série diferente, não vai lá. É, vamos falar aqui de Monarque, né? Que agora tá morando em Orlando. Nossa. Monarque série da Apple TV, que vai sair aí. Você sabe quando vai sair? Acho que dia 14, dia 17, é esse mesmo. Isso mesmo, esse mesmo. E aí, eles liberaram o quê? Uma cena, é isso? É uma cena? Isso. Só pra dar um contexto, vai ter... No trailer aparece o personagem do John Goodman. E todo mundo sabe que ele morreu num filme lá do Kong, em 73. Então, tipo assim, como que esse cara vai voltar? E parece que o guia da série vai ser, tipo, uma neta dele, ou algum parente dele, que vai encontrar, vai chegar nela, uns arquivos lá que ele... Cara, esse Kong é o do Loki lá? Isso, isso. Que também é desse universo. É, eu nem lembrava desse universo. É, o Kong que é do Godzilla vs Kong é esse Kong mais jovem lá nos anos 70, do Vietnã, que tem seu maior direto, você lembra? Ah, lembro, lembro. Você vai entender. Então, parece que a série vai se guiar por... O personagem do Kurt Russell, né? Que vai ter ele mais velho, mais jovem. E a neta do personagem do John Goodman, que vai ter acesso a alguns materiais dele lá, vai chegar na mão dela, e vai começar a investigar a Monarca. Então, essa cena está relacionada a isso. Mas o Xandão já mandou investigar a Monarca. Nossa. Para com essa porra aí, meu irmão! Seu Tchão chega. Se tu não pôs pra sair, então... Bora aqui, bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Ei, amigo. Eu não sei se isso vai te dar, espero que isso. Na verdade, eu não. Porque isso provavelmente significa que eu sou morto. O que você não pode sentir muito bem. Desculpa, eu tenho que manter isso curto. Você pode nunca me perdoar por o que eu fiz. Eu não lembrava que esse filme era... Caralho. Mas talvez eu possa deixar algo para o futuro. Esse filme é muito bom, tá? Inclusive. É bom, é bom. E você vai perceber que é tudo worth isso. Tá vendo? Isso é um trecho do filme. Ele tá nessa cena... Ah, do filme. Do filme. Isso, do filme. Ele tá nessa cena, só que é tipo uma outra parte dessa cena. Que não mostra no filme. É um outro ângulo. Isso. Olha, esse negócio é igual para nível de série, tá? Não, tá muito animal. Olha essa aranha gigante, velho. Você não lembra dessa cena no filme, não? Que ela fica no meio dos bambus aí. As pernas dela ficam empalando a galera. Não lembro. Acho que eu lembro, sim. Eu ia pegando um a um, né? Isso. Ai, que demônio. Ele morreu. Olha que aí. Pô, que doido, velho. Batalha de caranguejo. Boa, velho. Isso aí tá legal, hein, mano. Foda, velho. Olha isso aí, cê. Que isso, velho. Nossa, mano. Você gosta, viu, moço? Eu gosto. O caranguejo tá burro um pau da aranha. Aí, vai eu pegar ele, olha. Você vê. Não, ele morre de outro jeito no filme. Mostra ele morrendo no filme. E essa bolsa? Então, ele tava com essa bolsa. Eu acho que ele jogou na água, tipo assim, achando que a aranha ia comer ele. A bolsa fica perdida, né? Tipo assim, se a aranha comesse. Então, acho que ele jogou. Então, é isso que a filha dele bate lá, talvez. Isso aí. Pula de 73 pra 2013. Que é um ano antes do Godzilla 2014. Cara, essa série tá muito legal, hein? Tá, parecendo filme, velho. Os efeitos ali da luta dos bichos, é sem jeito de se lembra. Acabou o sintaxe, né? É. 40 anos. É o sal, né? Isso é o começo da série. A primeira cena da série. Olha só. Olha só. Cara, curti muito. Tá top, velho. Tá top. Porque, tipo assim, quando falou que ia ter série, né? E eu falei, ah, deve focar mais só nos humanos. Deve aparecer um monstrinho ou outro, alguma coisa assim. De vez em quando. E parece que não, velho. Parece que o cara não tá economizando em nada. Mete o CP aí, boa. Nossa, cara. Assim, eu vou te falar. Eu não tava esperando nada. Nada, nada, nada. Nada. Eu também não. Tipo assim, eu que gosto, eu não tava esperando. Imagina. E me surpreendeu. E é bom que foge desse negócio de herói, 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 herói. É um cara de monstro, né? É um monstro de geografia brasileira. Herói é... Tem que ter um negócio variado aí, né? Tem que ter. Assiste a TV. O urso. O Tiara agora tá na semana de fazer campanha. Ah, né? O que é isso, cara? Dentro do passado que eu faço campanha dessa série aqui. É, eu comecei a assistir, mas não tanquei. Depois eu tenho que continuar. Não, continuou. Vale a pena. Vale a pena. Vou dar uma oportunidade. Galera, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o seu número para as notificações. Siga nossas redes sociais, Roupon, que é em seus lugares. Entre na nossa comunidade do Zap Zap. Fala pra cá uma ideia com a gente, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Feliz Natal. Tomara que não tenha mais nada hoje. Não, chega. Chega. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.